As viagens de Marco Polo Apêndice Guerras dos Tártaros e regiões do Norte E a Grande Turquia e as guerras do rei Kaidu O sobrinho do Grande Khan chamava-se Kaidu e era filho de Zagatai, que era irmão do Grande Khan. Este poderoso senhor, Kaidu, governava a Grande Turquia, habitada e dominada naquele tempo pelos Tártaros. Muitas foram as lutas e as discórdias que houve entre o tio e o sobrinho, ou seja, entre o Grande Khan e Kaidu. Um dia chegou ao Palácio do Grande Khan uma embaixada do rei da Turquia que solicitava audiência. Até então as relações não tinham sido muito cordiais, mas ainda não se tinha chegado às guerras fratricidas que sobrevieram depois. Assim, pois, Khan mandou chamar os emissários de seu sobrinho, para ouvir da sua boca o motivo que tinha impulsionado o sobrinho a enviar-lhe os que desejo de mim vosso senhor, Perguntou-lhes o imperador, o Grande Kaidu, vosso sobrinho, soube das vossas conquistas gloriosas em toda a Ásia e quer congratular-se com todo o seu povo pelo feliz êxito das vossas empresas. O imperador estava impaciente e queria saber com rapidez o motivo da viagem deles. Um pouco irado, exclamou, se esses aplausos são na verdade de meu sobrinho, dizer-lhe que lhe agradeço muito, mas que não valia a pena que se incomodasse por tão pouca coisa. O vosso sobrinho, ó Grande Khan, o mais poderoso senhor da Terra, veria com gosto que tivésseis presente na vossa memória que a ele, como membro da vossa gloriosa estirpe, lhe corresponde, a semelhança do que se passa com vossos filhos. Uma parte dos territórios conquistados, dizer ao poderoso Kaidu que estou disposto a dar-lhe o que me pede mais ainda, sempre que me prometa obediência, como me obedecem os meus filhos, se jura que se apresentará na minha corte cada vez que o chame-se e assistir às minhas reuniões de conselho sempre que o convoque. O poderoso Kaidu meditou e a sua resposta foi, dizer ao meu tio, o Grande Khan, que estou disposto a obedecer-lhe no meu país, mas não sairei dele, pois se sei que chegaria a corte, não tenho a certeza de que uma vez chegado não me mandaria matar. Esta resposta desagradou sobremaneira ao Grande Khan. Este foi o começo da discórdia, pois imediatamente o Grande Khan mandou um exército que fechasse as fronteiras de Kaidu para que este não invadisse o país. Não serviu para nada esta precaução, porque Kaidu juntou cem mil guerreiros e entrou nos territórios do poderoso Kublai Khan. Duras foram as batalhas entre aqueles senhores tártaros. Os guerreiros de Kaidu eram na verdade bons. Costumavam levar no carcá 60 flechas, 30 das quais eram grandes e 30 eram pequenas. Aquelas tinham uma lâmina que parecia uma faca e cortavam como ar. As pequenas usavam-se à distância e graças à força dos seus braços tinham um longo alcance. As grandes disparavam-se à curta distância procurando atingir a cara ou os braços do inimigo e cortavam-nos como se fosse manteiga. Inclusivamente existiam archeiros tão hábeis que cortavam as cordas dos arcos dos seus adversários com uma flecha distramente atirada. Quando se tinham acabado as flechas começavam a reluzir as espadas e massas e a sua ferocidade tornava-os temíveis. Asterisco No ano de 1226, o rei Kaidu, com seus primos, um dos quais se chamava Gesudar, atacou dois barões que governavam as terras fronteiriças em nome do Grande Khan. Estes barões eram primos de Kaidu e um deles chamava-se Siba. Em ambos os lados se lutou de maneira encarniçada. Ambos os exércitos eram tártaros e os dois juntos somavam 200 mil cavalos. Finalmente, a vitória coube a Kaidu, e os dois irmãos, os barões, puderam escapar porque os seus cavalos eram em extremo velozes e a noite começava a cair. Depois desta vitória vieram os anos de paz. Durante este tempo o orgulho do Grande Khan e o de Kaidu cresceram como trigo no campo. Acabado este prazo, impaciente, mandou reunir outro exército e dirigiu-se ao encontro dos tártaros obedientes ao Grande Khan. Os exércitos de Numogã, filho de Kublai, e Jorge, um neto do Prestes João, estavam em Karakorã. Ambos os exércitos se colocaram numa planície com muita ordem e durante três dias prepararam-se para a grande batalha. Os tártaros, antes de entrar em batalha, cantavam e tocavam instrumentos musicais. Ao mesmo tempo os dois exércitos entoaram os seus hinos e tocaram as suas flautas e os seus tambores. Seis esquadrões de dez mil homens cada um esperavam o sinal de ataque. Cessaram os cantos e soaram as trompas de guerra, sinal de combater. Os homens deitaram mão dos seus arcos, puseram as pequenas flechas, esticaram-nos. Uma chuva de aço cruzou os ares e começou o grito terrível dos que atacavam ao unir-se aos gritos dos feridos que recebiam o ferro nas suas carnes. O ruído era tão espantoso que, diz Marco Polo, abre aspas, dificilmente se poderia ter ouvido o trovão de D.E.U.S. Os mortos e feridos foram inúmeros de ambos os lados, mas os guerreiros eram tão bons de um lado e do outro que não cediam um passo. As flechas esgotaram-se. Então tornou-se a brilhar o sol escurecido pelo aço que voava sobre as cabeças, todos deitaram mão às espadas e massas e lançaram-se uns contra os outros, aumentando a gritaria. Ninguém podia avançar um palmo, tão dura era a contenda, e tão grande a coragem de todos os guerreiros. O rei Kaidu realizou inúmeras proezas dando alento aos que podiam desfalecer e colocando-se sempre no lugar mais perigoso da batalha. Os dois barões, Nomogã e o neto do Prestes João, demonstraram que eram dignos descendentes dos seus antecessores, mas a batalha não se decidiu a favor de nenhum dos bandos. Pôs-se o sol e chegou a noite. Ambas as partes cessaram de lutar e regressaram aos seus acampamentos. Senhor, espias chegados do oriente informam que o grande Kahn se dirige contra nós à frente de um poderoso exército. O exército informou um espião, temos tido muitas baixas, senhor lembrou um comandante, eles têm tido mais do que nós, certo, grande Kaidu, mas o exército que se avizinha não tem nenhuma ferida, nem sabemos quantos são. Ainda é tempo, senhor, bem, dai o toque de chamada, todos a cavalo quando o sol nascer. Regressaremos à nossa pátria. Os nobres do séquito de Kaidu suspiraram, pois por um momento recearam que pudesse ordenar um ataque contra o exército de reforço, o que teria sido um suicídio. Ao romper do dia, os homens de Kaidu montaram a cavalo e retiraram-se. Os Dinomogã e Jorge estavam tão cansados que não puderam ordenar a sua perseguição. Pouco depois o exército de Kaidu chegava a Samarkand, já na Grande Turquia. Asterisco O Grande Khan estava tão irritado contra Kaidu, que exclamou, Ah, se este homem não tivesse nas suas veias o meu sangue, juro que o havia de fazer morrer da morte mais infame que jamais homem algum conheceu. E a filha do rei Kaidu? Esta história não é um relato romântico. Quem esperar encontrar aqui a história romântica de uma delicada princesa de olhos azuis e loiras tranças, sentir-se-á burlado porque a filha do rei Kaidu é o mais diferente que se pode imaginar de uma princesa de conto oriental. Qual era assim tão feia? Perguntará o leitor curioso. Oh, não! A princesa era formosa, alta, elegante e bela, mas era uma mulher de grande força física. Se não fosse a sua figura ser proporcionada de tal modo que parecia uma estátua, poderia dizer-se que era alta como um homem alto. O rei Kaidu gostava muito dela, mas desejava vê-la casada. Minha filha costumava dizer-lhe, bem vez que tenho extensas terras e que o meu braço é forte para combater e vencer, mas é tempo de pensares em arranjar marido e dares-me netos. Pensaste no nobre rei de, não, pai, não quero casar-me com nenhum dos pretendentes que me pediram em casamento, então, gostas de alguém? Estou disposto a torná-lo nobre e encher de riquezas. Um plebeu se algum te chamou a atenção, nenhum homem me chamou a atenção, pai, então, gritou cheio de cólera o rei Kaidu casar-te-ás com quem eu mande. És minha filha e tens de me obedecer. Decidi que te cases e assim há de ser, então, pai e senhor, peço-te que me deixes por uma única condição. Dila primeiro, se é razoável, juro-te que aceitarei que iria casar-me com um homem mais forte do que eu. O que desejar tomar-me como esposa terá que lutar comigo e tem de me vencer. O rei Kaidu largou-se a rir ao pensar na estupidez da condição, pois para ele, como para todo o Oriental, era evidente que toda a mulher era mais débil do que o homem. Aceite exclamou com contentamento e deu ordens para que se tornasse pública a estranha condição imposta pela sua filha. Não podia tomar parte na prova qualquer pessoa. Além de ser nobre, devia estar disposto a entregar-se em cavalo se fosse derrotado. O primeiro que se apresentou foi um jovem príncipe, alto e elegante. O rei sentou-se no trone, na frente dele, na grande sala do palácio, estendeu-se um fofo tapete. Estavam presentes os nobres e toda a corte. Apareceu a princesa, que se chamava Egearme, cujo nome significava, abre aspas, lua, b, r, i, l, h, a, n, t, e, fecha aspas, vestida com um fato de seda ricamente ornado. O jovem pretendente tinha sido obrigado a vestir um traje idêntico. Quando eu der uma palmada, pode começar a luta, explicou um camarista do rei que servia de juiz. Ganhará aquele que conseguir derrubar o adversário. Preparados? Começar. Soou uma palmada e a princesa remeteu contra o jovem príncipe. Este, ao princípio, estava surpreendido. Na verdade, teria gostado mais de abraçar e beijar a princesa do que de lutar com ela. Mas as mãos da princesa eram duras e os braços fortes como os de um homem. Pobre príncipe! Ainda que lutasse com todas as suas forças, não pôde evitar que a princesa atirasse ao chão e o derrubasse. Os risos dos nobres acompanharam a sua humilhação e retirou-se da sala do trono cabisbaixo e envergonhado. Tinha sido vencido por uma mulher, tinha perdido a esperança de fazê-la sua esposa e tinha que lhe entregar 100 cavalos. Não foi o único. Em meses sucessivos, a princesa Egearmi conseguiu reunir mais de 10 mil cavalos. Tinha derrotado 100 pretendentes. A princesa tinha vencido todos quantos, convencidos da sua força e desprezando a força da mulher, mesmo que fosse princesa, se tinham apresentado no palácio pedindo que lhe fosse dada a oportunidade para lutar com ela. A promessa, no caso de lograr vitória casar-se com a princesa, era extraordinariamente tentadora, mas os que perdiam tinham que entregar 100 cavalos e isto representava uma fortuna. Nem toda a gente se podia permitir o luxo de expor-se a perdê-los, tanto mais que era quase certo que assim sucederia, dado que já muitos tinham tido que se render perante a força e habilidade avassaladoras da régia lutadora. Por tudo isto, não era de estranhar que cada vez escasseassem mais os pretendentes, por tão elevado preço, e que se desse já por certo que a princesa ficaria solteira. Estando assim as coisas, um belo dia chegou à capital da Turquia uma numerosa comitiva, que devia acompanhar um grande senhor, a julgar pela rica indumentária de todos os componentes e pelo número destes. Depressa se soube que os recém-chegados provinham do reino distante de Pamar e que no meio de todos eles ia o filho do próprio rei. Não havia dúvida que o objetivo que o trazia a corte do rei Kaidu era enfrentar-se com sua filha princesa para fazer sua esposa. Já há muito tempo que ninguém se apresentava para aspirar a mão de Ajiarme, pois os poucos que restavam, tanto por posição como por sua resistência e agilidade, que o pudessem intentar, tinham visto o que sucedia aos outros e renunciaram a experimentar a sua sorte. As pessoas, que sempre apreciam os idílios amorosos e especialmente entre pessoas reais, sentiram por momentos renascer as perdidas esperanças, quando viram o príncipe de Pamar e se aperceberam da sua robustez e do seu gentil porte. Os viajantes tiveram um dia de descanso antes de pedirem audiência ao monarca. A viagem tinha sido longa e vinham com os fatos cheios de pó. O rei inteirou-se imediatamente da sua presença e pensou em organizar uma grande recepção. Quando o príncipe pediu audiência, o rei, que já estava avisado, concedeu-lhe-a logo. Ao entrar no salão onde o aguardava o rei Kaidu, o príncipe ficou surpreendido por tão grande número de cortesãos luxuosamente ataviados que rodeavam a família real, mantendo-se respeitosamente a certa distância. Na verdade, a sua chegada não os tinha apanhado desprevenidos. Mas ele também não vinha com as mãos vazias. Ofereceu ao monarca um formoso e pequeno cofre de ouro com belíssimas incrustações, ao mesmo tempo que dizia, Aceitai, ó grande senhor, este modesto presente que vos envia o rei de Pamar como aprenda e testemunho das suas boas intenções para convosco e para com a vossa família. Kaidu mostrou-se muito agradecido e, por sua vez, deu um soberbo presente ao príncipe, pois ao vê-lo julgou que era chegada a hora em que ambos os reinos se uniriam e quis logo de início preparar o caminho para a tão vantajosa aliança. O príncipe, depois de agradecer ao soberano turco a sua magnanimidade, expôs com brevidade o objetivo da sua viagem, soube que a vossa filha, senhor, aceitará por marido aquele que a derrote numa luta corpo a corpo. Sei que isso não é fácil e que a prova é dura. A minha viagem foi longa e penosa para chegar ao vosso país. Contudo, depois de conhecer vossa filha, não me importa nem a luta nem o cansaço, pois tudo isto não conta perante possibilidade, ainda que remota, de poder tomá-la como esposa. O filho do rei de Pamar expressava-se com facilidade e os seus olhos brilhavam com uma estranha decisão. Parecia muito seguro de si mesmo. Quando ofereceu mil cavalos em lugar dos cem habituais, as pessoas tiveram sobejas razões para pensar que aquele jovem seria muito perito em lides com aquela que se preparava e que devia contar por centenas as vitórias dado que tão seguro estava de a conseguir uma vez mais. Quando acabou a recepção e ficou fixada para o dia seguinte a data em que devia realizar-se o encontro, Kaidu chamou a parte a filha e disse-lhe, Já viste, ai Giarme, como tenho consentido no teu capricho. Agora apresenta-se o filho do rei de Pamar. É um grande homem e farte a feliz. Esta aliança unirá os nossos reinos. Enfim rogo-te que procures, propões, Pai e Senhor, que me deixe vencer, e ao ver que Kaidu baixava, largou aos gritos, Nunca! Nunca deixarei que um homem me vença. Ninguém o conseguirá. O rei Kaidu não quis discutir e pensou que a filha merecia um corretivo. Era forçoso que aquele príncipe lhe odesse e estava certo de que assim seria, por isso resolveu esperar pela noite. A expectativa era grande no palácio, pois todos os príncipes tinham sido vencidos uns atrás dos outros e ultimamente começavam a escassear os pretendentes, já ninguém queria medir as suas forças com a princesa Ai Giarme. Os candeeiros ardiam com as luzes mais fortes e o salão onde se ia realizar a luta estava cheio de nobres. Desde o rei e a rainha até o último vassalo, todos desejavam ardentemente que a princesa fosse derrotada. Quando a um sinal do camarista apareceram os dois lutadores, um murmúrio escapou-se de todos os peitos, pois faziam um lindo par. Ambos eram altos e formosos. Um bater de palma soou e o príncipe de Pamara remeteu decidido para a princesa. Agarrou-a pela cintura e tentou derrubá-la. Ela prendeu-lhe os braços e obrigou-o a soltá-la. Nunca se tinha visto uma luta tão dura. Largo tempo combateram os dois lutadores e ninguém se atrevia a respirar. Houve um momento em que a princesa foi obrigada a dobrar o joelho e em todos os olhares se acenderam brilhos de esperança, mas Agiarme não queria deixar-se vencer. Fez um esforço supremo e levantou-se. Depois deu tão forte empurrão no príncipe que o fez vacilar. Um instante depois era derrubado sobre o tapete. Um suspiro de desalento escapou-se dos peitos. O príncipe tinha perdido. Era a última esperança de Kaidu, um homem alto e forte que também tinha sido derrotado. Mil cavalos tinha apostado o príncipe de Pamar, mas Kaidu teria dado cem mil a fim de ver a sua filha casada. Contudo, Kaidu tinha dado a sua palavra e tinha que a manter. A partir daquele combate, nunca mais se voltou a falar de Buda no palácio. Agiarme, abre aspas, lua, b, r, i, l, h, a, n, t, e, fecha aspas, permaneceu solteira e desde aquele momento acompanhou seu pai a todas as batalhas. Que história e lutas de Argon! A este deste território governado por o rei Kaidu havia muitas terras que estavam sob a soberania de Abaga. O rei Kaidu, que tinha conseguido lograr inclusivamente o rei dos Tártaros, tinha se tornado o mais audacioso e, à medida que o seu poder crescia, aumentava também a sua ambição. Por tudo isto, andava sempre a molestar continuamente os seus vizinhos fronteiriços para os provocar e levá-los a uma guerra que lhe permitiria ampliar os seus domínios. Contudo, Abaga não desejava luta, mas os subditos de Kaidu imescuíram-se tanto e tanto nas suas possessões, que decidiu reunir um poderoso exército e polo sob as ordens do seu filho Argon, com a única ideia de proteger a linha fronteiriça da Turquia. Esta região limítrofe era conhecida com o nome de Árvore Seca, por existir lá uma árvore de que se fala com frequência no livro que descreve as conquistas de Alexandre no Oriente. Argon chegou a esta zona e começou a dispor o seu exército, formando guarnições em várias cidades e em numerosos castelos dos arredores. O seu objetivo era exclusivamente defensivo, para proteger os habitantes contra as frequentes incursões e saques que os turcos faziam, obedecendo com certeza a ordens recebidas dos seus governantes. Quando Kaidu se inteirou disto, dispôs um exército muito forte e deu o seu comando a Baraqui, seu irmão, dando-lhe ordem para atacar seguidamente o jovem Argon. Nas margens do rio Ion teve lugar a descomunal batalha entre Baraqui e Argon. Finalmente, depois de dura luta, as tropas de Kaidu ficaram derrotadas, tendo que retirar-se para as suas terras. Argon, que era jovem, estava exultante de alegria ao ver que tinha conseguido derrotar os invencíveis tártaros de Kaidu, mas esta foi ensombrada ao apresentar-se um mensageiro do seu reino, O senhor exclamou este tirando as vestimentas, trago uma triste notícia. Teu pai, o grande rei Abaga, faleceu. É necessário que voltes imediatamente a corte antes que o faça teu tio a comate solda. Este era Maometano, irmão do defunto Abaga. Era um homem muito ambicioso e cruel. Aproveitou-se do facto de Argon estar longe da capital e entrou nela, fazendo-se coroar rei. Quando abriu as arcas do tesouro real ficou maravilhado ao ver tanta riqueza, e como era astuto distribuiu grandes dádivas pelos nobres que o rodeavam de tal maneira que todos ficaram ricos. Depois dedicou-se a governar com prudência e com a intenção de atrair a si os corações dos seus súbditos. Quando começou a desfrutar de poder, chegaram correios ao palácio. Senhor, Argon, o filho de Abaga, dirige-se sobre a capital à frente de um numeroso exército coroado pela vitória. Está bem, podes retirar-te. Agora, oficial disse dirigindo-se ao chefe da guarda, dá ordem para que se reúnam todos os nobres e barões do reino. Ao saber que Argon se dirigia para a capital, todos tiveram medo. Porque seria certo que se Argon subisse ao trono castigaria todos os barões que tinham acatado Akomati e os obrigaria a restituir os tesouros que Usurpador lhes tinha dado. Por estes motivos, quando Akomati pediu ajuda para lutar contra Argon, todos se apressaram a dar-lhe, já que a sua segurança dependia da derrota de Argon. Akomati conseguiu reunir 60 mil cavaleiros e outros 60 mil tinha Argon. Quando Akomati soldam chegou a uma planície adequada, mandou acampar o seu exército e esperou a chegada do sobrinho. Entretanto, mandou reunir os barões e disse-lhes, — Senhores, vós, sabeis que eu devia ser senhor de tudo, quanto a baga possuía, pois sou seu irmão, filho do rei e seu pai. Ajudei-o na conquista de todos os territórios que chegou a possuir, portanto, pertencem-me. Não direi nada a mais, pois todos sois barões sábios e prudentes e porque amais a justiça actuareis pelo bem e honra de todos nós. Asterisco Entretanto, o exército de Argon tinha chegado à planície onde Akomati, seu tio, esperava, e, ao saber o grande número de cavaleiros que seu tio enviava, reuniu os seus nobres e disse-lhes, — Irmãos e amigos honrados, sabeis que sou o Argon, filho do rei e a baga. Sabeis como vos queria meu pai. Enquanto viveu tratou-vos como irmãos e amigos. Também sabeis em quantas batalhas estivestes com ele e como ajudastes a conquistar as terras que possuía. Sabeis que eu, seu filho, vos tenho tanta amizade como ele. Os nossos inimigos não têm razão e a justiça está do nosso lado, por isso confio na vitória, que não nos pode abandonar. Não direi mais nada, mas rogo-vos que cada um cumpra o seu dever. Os barões sentiram-se comovidos com estas palavras de Argon e disseram que era mil vezes melhor morrer no campo de batalha do que viver sob o julgo de Akomati. Um dos principais adiantou-se e disse, Honrado senhor Argon, são palavras que nos transmite Marco Polo, o que tu nos disseste e sabemos que é a verdade, Por conseguinte, serei intérprete de todos os homens que combaterão contigo nesta batalha e, portanto, dir-te-ei francamente que não te abandonaremos enquanto haja vida em nossos corpos e que preferiremos morrer a não obter a vitória. Acampado o exército a dez milhas do dia Akomati, caiu à noite, mas antes Argon mandou uns mensageiros a seu tio. Foram bem recebidos e o usurpador convidou-os a sentarem-se. Os mensageiros disseram-lhe, Honrado senhor Akomati, teu sobrinho Argon está espantado com a tua conduta ao tirar-lhe a soberania e ao vir com um exército disposto a travar mortal batalha. Certamente não procedeste como bom tio. Por isso, roga-te por intermédio da nossa mediação que vejas o que vais fazer. Um bom tio deve se portar bem com o sobrinho e para mais, carecendo este de pai, roga-te que lhe devolvas os seus direitos de modo a que não haja batalha entre os dois, prometendo-te por isso que te devolverá todas as honras e te respeitará como senhor de todas as terras sempre que te mantenha subordinado a ele. Esta é a mensagem que Argon te manda por nosso intermédio. Assim falaram os idosos barões. Ouvido isto por Akomati solda, imediatamente, sem pensar, respondeu com estas palavras, Senhores mensageiros, o que meu sobrinho diz é vão, pois a terra é mais minha do que sua. Eu o conquistei ao lado de seu pai. Por conseguinte, dizei-lhe que se quiser eu o tornarei um grande senhor, lhe darei bastante terra e o tratarei como meu filho e será o mais alto em hierarquia depois de mim. Se não aceitar, podeis assegurar-lhe que o apanharei e o matarei. É tudo, quanto tenho a dizer. Esta é a resposta que devemos dar-lhe, perguntaram os barões, de pé, sim, e não conseguireis outra de mim enquanto viva. Asterisco Quando Argon ouviu a resposta do tio, ficou muito encolherizado e gritou, Dado que recebi tamanha injúria de meu tio, não viverei nem governarei antes de obter uma vingança em que o mundo inteiro fale. Agora, senhores barões, já não nos resta outra coisa se não atacar, arrasar esses traidores pérfidos e é meu desejo que amanhã avancemos e façamos todo o possível por os destruir. Amanheceu e Argon dispôs os seus homens em ordem de batalha. Avançaram as forças de Akomati e o combate começou. A abundância das flechas era tão grande que parecia chuva do céu e os ais dos moribundos e os relinchos dos cavalos feridos enchiam o ar. A carnificina foi espantosa de ambos os lados, mas, ainda que Argon tivesse despendido dotes de coragem e sabedoria guerreira extraordinários, os homens de Akomati derrotaram-nos e perseguiram-nos na fuga. Quando o rei Argon viu que tinha perdido a partida, julgou que o mais conveniente seria ordenar uma retirada geral para reorganizar as suas forças, que tinham sido muito dizimadas, e voltar ao ataque em melhores condições. Assim, mandou que uns tantos ficassem a deter o inimigo e procurando que ele perdesse tempo, enquanto o grosso do exército se retirava para terreno propício. Ele próprio quis proteger pessoalmente a retirada. Dando mostras de um arrojo e de uma coragem excepcionais, soube rodear-se de um grupo de valentes e com eles acudia aos sítios onde via que os seus eram mais fortemente castigados. Enquanto ele com os seus valentes homens entretinha o inimigo, ordenava aos restantes que voltassem para trás para um lugar de todos conhecido, o monarca continuava a acudir a todos os lados, ajudando e dando ânimo aos seus, mas a sua montada ressentia-se de uma ferida por onde perdia muito sangue. Quando o inimigo rompeu todas as barreiras e chegou o momento de fugir sem hesitações, o rei Argon viu que o cavalo não obedecia às rédeas e que se atrasando. De repente foi alcançado por três soldados de Akomate, que, ameaçando com as lanças, o obrigaram a entregar-se, rende-te Akomate, sempre triunfador dos seus inimigos. Argon compreendeu que qualquer intento de resistência podia custar-lhe a vida e deixou que o prendessem e submetessem sem resistir. Quando Akomate soube de captura do sobrinho, não o quis nem ver, pois intimamente sentia-se culpado da usurpação do reino que por direito correspondia a Argon. Unicamente ordenou que fosse apregoada a notícia entre as suas tropas para estimulá-las na perseguição dos últimos sobreviventes da grande derrota sofrida pelas hostes do rei e prisioneiro. A Alegria e a Algazarra foram gerais no acampamento do usurpador, ao saber que Argon tinha caído nas mãos de Akomate e dos seus. Como Akomate desejava voltar à cidade para se entregar aos prazeres da vitória e organizar um grande banquete, deu ordem aos seus barões que mantivessem cuidadosamente vigiado o Argon e que o grosso do exército regressasse em marchas lentas e curtas para não fatigar os guerreiros vitoriosos. Entretanto, Akomate voltou à capital e entregou-se a diversões. Entre os barões havia um de avançada idade cujo espírito de justiça e de dignidade eram grandes. Chamava-se Iboga e começou a lamentar, diante dos outros barões, a triste sorte do filho do seu senhor Abaga. Nós conhecemos o príncipe Argon na opulência e não há dúvida que, se tivesse estado junto do pai a quando da sua morte, teria sucedido ao trono. O menos que podemos fazer-lhe é deixá-lo em liberdade, já que a morte mais ignominiosa o espera. Falou tão eloquentemente e tão grande era a sua influência, pela sua idade e sabedoria, que os outros barões dirigiram-se ao local onde estava encerrado o Argon e disseram-lhe, — Não vimos unicamente dar-te a liberdade, mas também te pedimos que nos consideres teus vassalos e que sejas o nosso legítimo senhor. — Honrados senhores, respondeu Argon, pecais gravemente se quereis enganar-me. — Devies estar satisfeitos com a injustiça que cometeste ao fazer prisioneiro o vosso legítimo soberano. Portastes-vos muito injustamente, pelo que vos peço que sigais o vosso caminho e me deixeis em paz. — Honesto senhor Argon, insistiu Boga, asseguramos-te que não te enganamos. — Damos-te a liberdade e reconhecemos-te como senhor. — Juramo-lo por nossa honra. Argon emocionou-se grandemente ao escutar aqueles juramentos e ao sentir-se livre tomou imediatamente decisões. Mandou disparar flechas contra o chefe solda, que fora quem a comate tinha deixado o comando do exército, e, reunindo todos os barões, coroou-se rei. Reorganizado o exército, empreendeu a marcha até a capital. A comate encontrava-se numa formosa festa quando um mensageiro se aproximou cautelosamente e lhe disse, — Mais notícias, senhor. Os barões libertaram Argon e estes mataram o teu amigo solda. Agora o exército, que coroou Argon, marcha sobre a capital. Está bem, podes retirar-te, mas não digas a ninguém o que sabes. Silenciosamente, a comate realizou os seus preparativos. Compreendeu que já não podia resistir Argon, pois tinha se afastado com muito poucas tropas, por isso, seguido dos que lhe eram mais fiéis, dirigiu-se até a corte do rei de Bagdá, onde esperava encontrar ajuda, para deixar o país devia atravessar uma passagem entre montanhas, que era muito difícil. Quando julgava já estar a salvo encontrou uns guardas que o detiveram, pois estavam inteirados da vitória de Argon e pensaram que este lhes daria uma grande recompensa. E assim foi, pois Argon estava tão irritado que ficou cheio de tristeza quando soube que o seu tio tinha conseguido fugir. Por isto, ao ver que voltava carregado de correntes e prisioneiro, reuniu todo o exército e diante de todos os chefes mandou matar seu tio e ordenou que o seu cadáver fosse atirado para um lugar onde ninguém mais o pudesse encontrar. Uma vez a coma tinha executado, Argon propôs-se reinar aproveitando as lições da experiência. Sabia por si próprio quanto eram perigosos os vizinhos da Turquia. Por isso, uma das primeiras coisas que fez, uma vez pacificado o seu reino, foi mandar o seu filho para a zona fronteiriça com o fim de defender aquelas regiões do assalto dos turcos. Deste modo, prevenia as agressões antes de ter que as reprimir. Com isto assegurava a integridade do seu próprio reinado, mas esqueceu-se que, em circunstâncias semelhantes à aquelas em que agora se encontrava o seu filho, lhe tinha sido usurpado o trono a si. Seja como for, o certo é que a história se repetiu neste caso quase ponto por ponto. Fazia seis anos que tinha sido reinstalado no trono. Celebravam precisamente tal data, assim como a derrota, ou melhor, a detenção de Akomati e o castigo exemplar que lhe foi imposto diante de todo o exército formado. De repente, Argon, depois de levar aos lábios uma taça e cujo líquido bebeu de um golo, sentiu a cabeça como que ia andar-lhe a roda e disse ao seu vizinho da mesa, Parece-me que comi demasiado. Acompanha-me aos meus aposentos, que quero descansar. Vós continuai a festejar. Não pôde terminar. Caiu sobre a mesa e a taça que sustinha nos dedos crispados caiu no chão com ruído. Precisamente o que estava ao seu lado, a quem pediu que o acompanhasse, sorria agora com um ar malicioso e exclamou perante todos os assistentes ao banquete, Argon está morto. Que a Catu é a partir de agora vosso rei. Que a Catu era irmão de Argon. Tinha ido conspirar com os barões contra o irmão, e finalmente com a colaboração da mulher dele, decidiu envenená-lo, ao fim de seis anos exatamente desde que tinha recuperado o trono. Quando que a Catu conseguiu o seu propósito, apoderou-se de todas as riquezas do defunto e contraiu o casamento com a mulher dele. Todos os barões lhe tinham prometido fidelidade. Não obstante, num canto do reino havia alguém que não se tinha submetido e que não se submeteria facilmente. Era o próprio filho de Argon, que, como devem estar lembrados, estava guardando as fronteiras com a Turquia comandando um exército de 30 mil cavaleiros. Quando Kazan se inteirou do sucedido, pensou, abre aspas, podia ter pensado nisto antes que tivesse acontecido. Finalmente, em idêntica situação se encontrou o meu pai. Mas por fim conseguiu expulsar o usurpador, fecha aspas. Tendo consultado os conselheiros sobre o que mais convinha fazer, todos foram de acordo em que seria empresa por demais temerária a lançar-se sobre a capital. Em forma de resumo dos seus pensamentos, Kazan disse aos seus conselheiros, tem desrazão. Seria suicídio rebelar-me agora contra meu tio. Meu pai, com o dobro do exército de que eu disponho, não conseguiu derrotar pela força comate, apesar de os seus homens lhe serem fiéis até a morte, o mais prudente seria esperar. A justiça está do vosso lado e o povo acabará por o reconhecer tarde ou cedo, como sucedeu com o vosso pai. Acrescentou um dos que foram ouvidos na consulta. Tens razão. Entretanto, submeter-me-ei a meu tio sempre que não pretenda tirar-me daqui. Poderia armar-me uma cilada e vós podereis armá-la a ele. Algum dos nossos homens mais hábeis poderia tentar introduzir-se no palácio e ir ganhando adeptos para vossa causa. Depois, quem com ferro mata, com o ferro morre. Quem deita veneno na taça. Assim se fez. Que a Catu tinha medo e com razão, tinha tomado todas as precauções. Expulsou do palácio toda a criadagem do seu defunto irmão e ficou apenas com os criados que o tinham servido durante toda a vida. Estes eram-lhe fiéis sem sombra de dúvida e, para acabar de os conquistar, que a Catu pagava-lhes magnificamente, pois a sua riqueza erra agora enorme. Passados dois anos, já se tinha estabelecido solidamente no trono e esquecido pouco a pouco os receios que o preocupavam tempos atrás. O palácio real era imenso e a sua criadagem era insuficiente para o manter em condições para as festas e recepções, a que era muito dado. Os seus criados eram ricos, mas quase não podiam desfrutar das suas riquezas, pois tinham que trabalhar por três ou quatro. Por isso, vendo que reinava entre eles o descontentamento, que a Catu acedeu finalmente a que se admitisse nova pessoal. Foi este o momento propício para introduzir no palácio alguém envenenar o usurpador. Alguns fiéis à Kazan estavam à espera desta oportunidade e ofereceram-se em primeiro lugar. Não despertavam suspeitas, pois havia já dois anos que viviam nas proximidades do palácio e eram conhecidos pela sua adesão ao monarca. Não é preciso dizer como morreu que a Catu. Inclusivamente veneno empregado foi mesmo com que se livrou de seu irmão. Mas desta vez sucedeu o imprevisto. Um dos assistentes do banquete soube tirar partido das circunstâncias e, apesar de não ter interferido na eliminação do tirano, fez-se coroar rei. Chamava-se Baidu e também era parente de Kazan. O furor de Kazan não tinha limites, pois por duas vezes se via despojado do trono. Cego de raiva, reuniu o seu exército e lançou-se em busca de Baidu, que também tinha o preparado dele. Os dois exércitos encontraram-se numa grande planície e o choque foi sangrento e terrível. No decorrer da batalha, Baidu morreu, sendo Kazan reconhecido imediatamente como rei. Ivi-Rua, abre aspas, região da escuridão, fecha aspas. Nas regiões setentrionais da Ásia também viviam povos tártaros comandados por um chefe chamado Kaidu. Este era descendente de Genghis Khan e parente próximo de Kublai. Eram completamente independentes e não prestavam tributo de submissão a nenhum imperador, nem sequer ao grande Khan. Viviam em planícies ou em vales, cheios de pastos e de bosques. Não se dedicavam ao cultivo do campo e, portanto, não colhiam nenhum gênero de cereal. A sua ocupação principal era a caça, pois abunda muito nesta região e os animais robustos são de grande valor, tanto pela sua carne como pelas suas finas peles. Também tinham alguns animais domésticos, principalmente cavalos, vacas e ovelhas, de que obtinham bom leite, o qual, junto com a caça, era a base principal da sua alimentação. A fauna destas regiões era muito variada e diferente da conhecida anteriormente por Marco Polo. Um dos animais mais temíveis e apesar de tudo mais apreciado era o urso. A sua caça era muito difícil, pois é um animal de uma força e estatura extraordinárias. Havia os que chegavam a ter vinte palmos de comprimento. Também havia raposas negras e burros selvagens, o que despertou muito a atenção de Marco Polo. Mas de todos os animais o que era tido em mais apreço pela sua pele, de uma finura e delicadeza proverbiais, Era sem dúvida alguma Marta Zibelina, que também abundava nestas regiões. Finalmente, havia também grande quantidade de doninhas e dos chamados ratos do faraó. Estes animais causavam grandes destroços e multiplicavam-se com uma rapidez assombrosa, mas os tártaros do norte aperfeiçoaram um sistema de escassar que se mostrou extraordinariamente eficaz. Estes tártaros tinham também a sua religião e adoravam um deus a que chamavam Nagai. Este nome significa Deus da Terra. Este Deus era, segundo as suas crenças, como temos visto noutros povos, o que controlava tudo, que provinha da Terra. Por isso tinham-no em grande veneração e, com frequência, celebravam os cerimônias em sua honra. Era muito frequente oferecerem-lhe figuritas semelhantes a ídolos e magens de feltro. Estes povos, ao contrário dos seus congêneres, os restantes tártaros, viviam pacificamente em perfeita harmonia e não possuíam no seu território nem castelos nem fortes como os demais povos que Marco Polo visitou. Para chegar a esta região era necessário andar durante meio mês através de uma planície pantanosa e deserta por causa da enorme quantidade de água que aflorava por todos os lados. Geralmente reinava ali uma temperatura fria, pelo que os pantanos se encontravam gelados a maior parte do ano. Quando o gelo se fundia ao chegar a primavera, tudo se convertia num amassal intransitável. Asterisco A estas pessoas interessava-lhes que o seu país fosse frequentado por comerciantes que adquirissem as suas peles e em troca negociavam em coisas de que necessitavam. Com esse fim lhes facilitavam a viagem. Imaginaram construir uma casa ao fim de cada jornada. Estas casas eram de madeira e sobressaíam do solo, como se estivessem erguidas sobre uma plataforma de estacas fincadas na terra. Ali encontravam comida, cavalos frescos e guias que os acompanhavam até a outra estação, durante outra jornada. Assim podiam percorrer a região com toda a segurança. Tendo em conta a abundância de gelo e de neve, os habitantes desta região não usavam carros de rodas, mas uns veículos de base plana forrados de peles e que formavam uma curva à frente. Chamavam-lhes, abre aspas, tragulas, fecha aspas, e eram como trenós. Para puxar esses veículos não usavam cavalos nem burros, mas uma raça de cães muito grandes e fortes, do tamanho de um burro pequeno, mas que eram incansáveis. O trenó deslizava sobre o gelo levando dentro o comerciante condutor do trenó. Geralmente bastavam seis cães em emparelha e puxavam o trenó com grande facilidade, não tardando em adquirir velocidade sobre a gelada superfície do pântano. Asterisco Mais ao norte da região dos tártaros, sempre caminhando para o norte, chegava-se à região da obscuridade. Ali o sol não se via durante a maior parte dos meses do ano e a luz era tão difusa que parecia estar sempre anoitecer. Os homens que viviam nestes lugares eram altos e de testão branca que parecia transparente. A sua civilização era quase nula, não tinham reino em governo e os seus costumes eram simples e independentes. Aparentavam um ar de grande estupidez devido provavelmente à falta de sol e de calor em que tinham de viver. Os tártaros aproveitavam-se dos meses de obscuridade para os atacar e roubar-lhes os rebanhos. Deste modo não se apercebiam quando chegavam os inimigos. Depois o perigo consistia em voltar, pois no meio da noite, que dura quase todo o dia, era sumamente fácil extraviar em si. Para evitar este perigo, os tártaros utilizavam um estratagema baseado no instinto dos animais. Levavam com eles éguas que tinham tido potros recentemente. Quando os tártaros tinham saqueado o lugar, deixavam as éguas livres e estas, por instinto, nunca erravam o caminho que as conduzia junto dos filhos. Deste modo os tártaros nunca se perdiam por estas estranhas e perigosas regiões. A obscuridade não reinava durante todo o ano, pois também nestes lugares chegava o verão, que era a estação durante a qual a luz era mais viva. Então estes homens saiam das suas choças e dedicavam-se à caça. Arminhos, raposas e martas eram principalmente o objeto da sua perseguição. Caçavam em grandes quantidades e depois as peles, convenientemente arranjadas, eram vendidas nas regiões vizinhas, especialmente na Rússia. Marco Polo também visitou uma parte da Rússia. A sua extensão era enorme, por isso estava dividida em muitas zonas, das quais muitas não podiam ter relações entre si. Por conseguinte, ainda que pertencentes ao mesmo país, não era invulgar que uns se ignorassem aos outros e conhecessem pouco dos seus respectivos costumes. Pelo lado mais setentrional, a Rússia confinava com uma região que Marco Polo também visitou e com aquela de que temos falado, com o nome de Região da Obscuridade. Ambas tinham uma fauna parecida e os seus costumes tampouco eram diferentes. Não obstante, os russos eram cristãos, subordinados à igreja ortodoxa grega. Os seus ritos e cerimônias religiosas eram bastante diferentes das que Marco Polo tinha visto toda a sua vida nas nações latinas. Assim, por exemplo, os russos tomavam a comunhão num pouco de pão azim e um pouco de vinho. Neste aspecto, a sua liturgia coincidia mais precisamente com a dos primitivos cristãos das catacumbas. Os homens pareciam muito formosos. Eram de estatura regular, mas a tender para o alto, e a cor da sua tez denotava, a légua, o homem que tinha visto poucas vezes o sol. As mulheres, ataviadas com os seus trajes típicos na maioria, também eram belas e atractivas, quase todas ruivas. Eram também altas e tinham uma longa cabeleira que lhes caía sobre os ombros. Vê a grande batalha de Alau. O primeiro senhor dos tártaros do oeste foi o rei Sain, grande e poderoso. A Rússia e outras sete províncias cujos costumes e gênero de vida eram muito parecidos, viviam independentes, sem o menor laço de união ou de aliança. Por este motivo Sain foi as conquistando uma após as outras até que todas ficaram debaixo do seu poder. Os reis que sucederam a Sain foram, por ordem, Batu, Berca, Mungletemur, Totamangu e Toctai, que era o que reinava quando Marco Polo teve conhecimento destes lugares. No ano de 1261 Alau era o senhor dos tártaros do oeste, enquanto Berca era o dos tártaros do oeste. Não tardaram estes dois reis, que eram teimosos e orgulhosos, em encontrar um motivo de disputa, e este foi a província situada na fronteira dos dois reinos. Cada um a queria para se tanto empenho puseram nisso que ambos disseram que estavam dispostos a morrer e a perder o reino, mas não a ceder a província ao adversário. Tal empenho puseram, que durante seis meses um e outro não fizeram outra coisa senão armar e constituir um poderoso exército, tão forte, que cada um pôde reunir trezentos mil cavaleiros perfeitamente apetrechados. Alau por um lado e Berca por outro puseram em marcha os seus exércitos, vindo acampar numa extensa planície umas dez milhas um do outro. Se um exército era rico, o outro parecia ainda mais. As tendas, os galhardetes, as armaduras resplandeciam ao sol. Mas Berca tinha trezentos e cinquenta mil homens e era mais forte em sabedoria de guerra do que Alau. Honrados amigos, filhos e irmãos, assim falou Alau aos chefes dos seus soldados. Muito bem sabês que sempre vos tenho ajudado no que tenho podido e devo reconhecer que vós me têm desprestado eficaz auxílio sempre que tenho necessitado. Travei várias batalhas e posso dizer que nunca estivestes numa batalha em que não tivéssemos obtido a vitória. Por isso me decidi a combater este grande homem que é Berca. Bem sei que tem mais homens, mas também sei que não podem comparar-se aos nossos, por isso estou seguro que os derrotamos e que os poremos em fuga. Abre aspas. Agora só vos quero recordar uma coisa, que é melhor morrer no campo de batalha honradamente do que suportar uma derrota. Assim, pois, que cada um lute de tal modo que a nossa honra seja salva e o inimigo seja derrotado. Fecha aspas. Depois os chefes e os comandantes repetiram estas palavras de Alau até que todos os soldados tivessem conhecimento delas. Havia vários dias que os exércitos estavam frente a frente e a pouca distância um do outro, mas ninguém se atrevia a atacar. Até aquela altura, tudo tinha sido um simples alarde de forças para ver se desmoralizavam o inimigo. Por fim, o rei Alau decidiu que no dia seguinte, ao amanhecer atacaria. Ao pôr-se o sol, notava-se no acampamento de Alau um intenso movimento e agitação, estavam ultimando os derradeiros preparativos. Naquela noite seria difícil conciliar o sono, pois a vitória não se via segura nem pouco mais ou menos. Além disso, todos os soldados de Alau sabiam que a sua inferioridade consistia em 50 mil cavaleiros em relação ao inimigo. Seria necessário muita habilidade e muita sorte para poder superar esta desvantagem. No dia seguinte, Alau levantou-se ao nascer do sol e começou a dar as últimas ordens. Fez formar os seus homens com todas as armas já postos e distribuiu-os da seguinte maneira, formou 30 esquadrões de 10 mil homens cada um, sob o comando de um capitão. Quando os esquadrões estavam formados, antes de os lançar ao ataque, quis dirigir-lhes a palavra, meus fiéis amigos. Agrupei-vos desta forma porque julgo que esta disposição pode influir no desenrolar do combate, mas quero-vos recordar que de nada servirá a organização mais perfeita, se lhe faltar o espírito dos homens que a integram. O que há de decidir do resultado da batalha será o vosso arrojo e valentia e tudo de mais é supérfluo ao lado disso. Convido-vos a que vos batais como a uso da vossa fama. Não esqueçais que está em jogo a vossa honra de soldados e por vir das vossas famílias. Quando Al-Au terminou de falar, mandou que o exército avançasse lentamente até ao inimigo. Ao chegar à metade do caminho que separava ambos os bandos, deteve-se e esperou. A sua atitude era um convite ao combate imediato. Refiramos-nos agora ao bando contrário. O rei Berka não fez grandes esforços de imaginação. Fiado na sua superioridade numérica, sentia-se demasiado seguro da vitória e isto perdeu. Contentava-se em fazer o mesmo que via fazer as hostes de Al-Au. Assim, também as mandou agrupar em secções de 10 mil homens, resultando portanto 35, já que o número de cavaleiros que tinha podido reunir era de 350 mil. Deixando-se arrastar pela sua preguiça mental, não teve o cuidado de arengar as suas tropas nem de dar aos seus chefes instruções para o combate. Tinha fé na força bruta, ainda que seja cega, quanto mais os homens, mais probabilidades de vitória. Mandou instalar os seus soldados o melhor que pudessem e sentou-se tranquilamente a esperar que o inimigo desse sinais de vida. Quando lhe comunicaram que Al-Au avançava, ordenou aos seus que fizessem o mesmo, e quando Al-Au se deteve, ele também fez identicamente. Neste preciso momento, os dois colossos, em perfeita linha de batalha, estavam à distância de dois tiros de balista um do outro. Por fim, soaram as trompetas tocando o combate e começou uma das mais sangrentas batalhas que a história registra. Primeiramente, ambos os grupos lançaram tal quantidade de flechas que mal se podia ver o céu. Este lançamento de flechas era como a preparação propriamente dita. O número destas que podia ser levado por um homem era limitado, apenas as que lhe cabiam no carcaz. Ao começar o combate devia-se disparar apenas uma parte delas, pois em caso de derrota do inimigo, ao persegui-lo na retirada, cada flecha habilmente disparada acertava de certeza no alvo. Não obstante, ao começar a peleja era conveniente disparar quantas mais melhor, pois nesta fase podia decidir-se já o combate. A mortandade foi enorme entre ambos os lados. Eram tantas as flechas que atravessavam o ar e tantos os inimigos, que poucas delas se perdiam. Os cavalos não as podiam evitar e, dado o seu volume, recebiam muitas mais que os cavaleiros. Por isso, rapidamente o campo ficou coberto de cadáveres, tanto de homens como de cavalos. Muitos deles com uma flecha profundamente cravada, meio loucos pela dor, corriam sem rumo fixo, causando estragos e desgraças entre os seus. A batalha começou de madrugada e prolongou-se até ao crepúsculo. Esgotadas as flechas, os sobreviventes lançaram-se na luta corpo a corpo, muitos deles sem montada. Os homens de Alau lutavam com mais ardor. O próprio rei corria de um lado ao outro animando os seus guerreiros e, inclusive, acudindo em auxílio daqueles que via em situação de apuro. Berca, em contrapartida, não tomava parte direta na luta. Continuamente era informado do desenrolar da contenda e ordenava que fossem entrando a lutar paulatinamente os 50 mil homens que tinha mais que Alau, à medida que as notícias indicavam que as coisas não iam completamente bem. Esses homens novos iam folgados, mas, por outro lado, faltava-lhes o ardor e o entusiasmo que mantinham os que lutavam vitoriosamente desde manhã. Por isso, eram rapidamente postos fora de combate. Quando o sol chegava ao fim do seu percurso, os poucos que continuavam de pé tinham que se enfrentar num campo totalmente coberto de cadáveres. Alau continuava cavalo entusiasmando os seus valentes, que já se tinham definitivamente imposto. Agora já os poucos guerreiros de Berca, que aguentavam, estavam a bater-se com um inimigo que era superior. Breves se aperceberam, ainda que estando em plena luta, de que a sua superioridade numérica tinha deixado de ser uma realidade. Então, o moral foi-se-lhes abaixo e fugiram precipitadamente. A fuga, nestes casos, é remédio pior do que o mal. Os fugitivos morriam quase todos com as setas ou eram perseguidos a cavalo e mortos com um golpe de espada. Somente quando o inimigo tinha conseguido também salvar o seu cavalo, tinha probabilidades de escapar com vida, mas nem assim podia ter demasiadas ilusões. A derrota era a morte. Não obstante, alguns escaparam, pois Alau mandou tocar as trombetas chamando as suas tropas e ordenou-lhes que voltassem às suas tendas, deixando as armas e indo curar as feridas. Na manhã seguinte, acalmada já a paixão da luta, o espectáculo que oferecia o campo de batalha era simplesmente aterrador. Todavia os feridos continuavam povoando o ar com os seus gritos lastimosos. O sangue corria fresco sobre muitos corpos que tinham sangrado durante toda a noite. Alau, que era de seu natural piedoso, comoveu-se ao ver aquele panorama de desolação ou morte, e mandou que se ajudassem o máximo que fosse possível, se acabasse com aqueles que não tinham salvação e se enterrassem todos os cadáveres sem distinção de bandos nem categorias. Apesar da sua vitória, as perdas tinham sido incalculáveis, a ponto de ter quase ficado sem exército. Uma vez dada a sepultura a todos os cadáveres, Alau voltou ao seu país com todos os homens que tinham sobrevivido à batalha. Via luta de Toctai e Nogai No oeste, o rei dos tártaros foi, a certa altura, Mungletemur e soberania passou a Tulobuga, que era jovem e bom, mas este foi morto por Totamango com a ajuda de um outro rei chamado Nogai. Mas a felicidade de Reinar durou-lhe pouco, pois morreu e sucedeu-lhe no trono Toctai, que era homem capaz e prudente de verdade. Contudo, Tulobuga, ao morrer, tinha deixado dois filhos, que cresceram e, quando foram maiores, apresentaram-se na corte de Toctai bem acompanhados, ajoelharam-se ante ele com grande humildade e rogaram-lhe que os escutasse. Levantai-vos, disse Toctai, que era bom e dizei-me o que desejais de mim, já que vindes com tanto acatamento. O mais velho tomou o palavra e disse, Honrado senhor Toctai, Quereria dizer-te o melhor que pudesse e o motivo de nos termos prostrado a vossos pés. Abre aspas Nós somos os dois filhos legítimos do rei Tulobuga, que foi assassinado por Totamangu, ajudado por Nogai. Totamangu está morto e não queremos falar mal dos que morreram. Mas Nogai ainda vive e temos sabido que tu és homem justo. Vimos pedir-te justiça contra Nogai, que ajudou a matar o nosso pai. É esta a nossa petição. Toctai, que era justo, respondeu, Honrados amigos, gostosamente acederei ao que me pedis porque o vosso pedido é justo. Prometo-vos chamá-lo a corte e fazer o que a justiça entenda. Imediatamente chamou dois emissários e enviou-os à corte de Nogai ordenando-lhe que se apresentasse para responder justamente ao que pediam os afrontados filhos de Tulobuga. A resposta de Nogai foi uma gargalhada e assegurou a Toctai que se preocupava com coisas mais sérias, pois não estava disposto a incomodar-se por nada. E que não iria a corte. Isto ofendeu de tal maneira Toctai, que vociferou, com a ajuda do céu, prometo-vos que Nogai virá à minha corte responder à justiça cerca do pedido dos filhos de Tulobuga, ou eu marcharei contra ele com o meu exército e destruí-lo-ei. Assim passou algum tempo e vendo que Nogai não se apresentava, Toctai ordenou grandes preparativos e pôs em pé de guerra um formidável exército. Quando Nogai se inteirou, pelos seus espiões, dos propósitos de Toctai de marchar contra ele, também pôs em pé de guerra outro exército, mas, ainda que poderoso e forte, não conseguiu reunir tantos cavalos como Toctai. Algum tempo depois, Toctai, à frente de duzentos mil cavaleiros, dirigiu-se à planície de Nergui e ali acampou à espera do exército de Nogai. Acompanhavam-nos dois filhos de Tulobuga, que também tinham trazido consigo o grande número de cavaleiros. Por caminho à vista avançava o exército de Nogai composto por cento e cinquenta mil cavaleiros. Eram menos do que os do rival, mas tinham a vantagem de serem mais fortes e mais jovens. A dez milhas do seu acampamento se estabeleceu Nogai disposto a dar batalha. Senhores, falou Toctai aos seus chefes e aos seus nobres barões, nós viemos aqui para lutar contra o rei Nogai e temos fortes razões para o fazermos. Este ódio e este rancor tem a sua origem no orgulho e na soberba de Nogai, que se negou a prestar justiça aos ofendidos filhos do soberano Tulobuga. A nossa causa é justa, portanto, temos direito a esperar a vitória. Sei que sois homens valentes, capazes de destruir o inimigo. Por seu lado, Nogai tinha reunido os seus chefes e falou-lhes assim, Honrados irmãos e amigos, bem sabês que temos combatido em grandes e memoráveis batalhas. Temos vencido homens melhores do que estes. Deveis estar alegres. Por outro lado, temos o direito e a razão a nosso favor, já que Toctai não é meu superior para me chamar a sua corte. Só vos peço uma coisa, que durante a batalha vos conduzeis de tal modo que para sempre se fale de nós e os nossos descendentes sejam respeitados por esta batalha que agora vamos travar. No dia seguinte os dois exércitos formaram. Toctai tinha vinte esquadrões de dez mil cavaleiros. Nogai quinze esquadrões apenas. Depois de uma batalha desesperada e cruel em que todos se distinguiram por uma implacável coragem, o exército de Nogai venceu e arrasou o de Toctai. Eram menos homens, mas revelaram-se mais fortes, mais jovens e mais destros no combate. Sessenta mil homens caíram neste combate, mas o rei Toctai e os dois filhos de Tulobuga conseguiram escapar e salvaram a vida. Com este relato, Marco Polo termina o seu maravilhoso livro. As últimas palavras são para recordar a partida das terras do Grande Khan, circunstâncias que já foram relatadas nas primeiras páginas deste livro. As palavras com que se encerram as suas memórias são, abre aspas, creio que foi desejo de Deus que nós voltássemos para que as pessoas pudessem saber as coisas que o mundo encerra. Graças sejam dadas ao Senhor. Amém. Fecha aspas.